Fala, galerinha do YouTube, tudo bem? Aqui quem fala é Danilo Carlos, o Grupo Hacker, o YouTuber que mais fala de marketing no Brasil. Essa é a terceira aula com apoio da DCSJA Publicidade. Para quem não sabe, a DCSJA é minha agência e eu trabalho com algumas contas de marketing de muitas empresas. Há mais ou menos dois anos eu resolvi começar a fazer vídeos para o YouTube, tinha bastante trabalho, aumentou. Graças a Deus a gente conseguiu colocar uma equipe aí, todo mundo está trabalhando no home office. Cada dia tem aumentado mais, porém, eu percebi que o momento que o país estava passando, precisava ajudar as pessoas que estavam em casa e com você. Então esse vídeo é a terceira aula dos 63 termos que são muito utilizados em marketing. Você perdeu as outras duas aulas, tá bom? Eu peço que você volte, tem uma playlist aí criada com as três aulas. Essa é a terceira aula fechando, então, esse conceito que é muito importante. Vamos retomar nossa aula então, pessoal? A gente está falando dos 63 termos de marketing digital, todo profissional tem que saber desses termos. É uma série com três vídeos, porque acabaram sendo uma grande aula aí, realmente, que eu dei, explicando termo por termo e colocando o meu conceito como profissional aí, né? Para vocês seguirem. Geomarketing, o item de número 42, tá? Geomarketing, ele é muito interessante, porque é o marketing que a gente faz por localização, né? Antigamente, para quem está chegando no marketing digital agora, nós não conseguíamos ser tão assertivos com o marketing, né? Por exemplo, se uma pessoa passasse por determinada rua ou determinado bairro, eu não conseguia impactar só aquela região, né? Eu tinha que impactar a cidade inteira, né? Então, isso acabava fazendo com os pequenos comércios, os microempreendedores, eles prejudicassem bastante, porque você tinha que investir uma verba muito alta para você dar certo com as campanhas de marketing, né? Hoje, graças ao geomarketing, isso não é possível mais, né? A gente consegue fazer uma campanha configurada através de GPS, né? Por mobilidade celular, né? Smartphone. Então, a partir do momento que a pessoa entra naquela determinada região, ela acaba sendo impactada, né? Então, assim, pela campanha. Então, ficou muito legal. E isso diminui bastante o custo do marketing, né? É claro que você tem que conhecer bastante, né? Tem que ser, no mínimo, aí tem que ter estudado muito Google AdWords e Facebook Ads, né? Para que você possa, então, entender o geomarketing. E você use o GPS do celular ao seu favor, tá bom? Então, esse é o primeiro item, né? O geomarketing. Vamos para o segundo item aqui, que é o tráfego pago, né? Vocês devem ter ouvindo aí o pessoal falar de tráfego pago. Eu sou analista de tráfego pago, né? É um termo que surgiu. E meio que está na modinha dos consultores aí. Ah, eu sou analista de tráfego pago. Na verdade, você cuida de uma conta de Google AdWords, né? Google Facebook Ads, né? LinkedIn Ads, enfim. Qualquer campanha de links patrocinados aí que você cuida. E o cara se intitula como analista de tráfego pago. Tá bom? Pessoal, se você tem uma campanha no Google AdWords, no Facebook Ads, que você vai lá pelo painel do business, e aqui no canal eu ensino você a criar uma campanha, você já mexe com o tráfego pago. Então, resumindo, o tráfego pago é tudo aquilo que você paga para trazer pessoas para o seu site, tá bom? E nós temos o tráfego orgânico. Para a gente não se esticar muito, pessoal, o que é tráfego orgânico? Tráfego orgânico. Tráfego orgânico é aquilo que você não pagou para as pessoas acharem você. São as matérias que você faz, são as publicações em rede social que você faz, são as técnicas de SEO, ó. Lembra lá que na aula passada a gente falou de SEO, né? SIO, Church and Gain Optimization, tá? O pessoal às vezes pergunta, né? Se você vai falar em Gain, vai falar em Gain. Pessoal, aí depende muito, né? O importante é você saber que o SIO é a otimização dos buscadores, tá? Então, ele é uma engrenagem, né? Como se fosse um trabalho. A gente já falou sobre API, sobre scripts e também sobre algoritmo. O que você vai otimizar para que você seja encontrado pelo buscador do Google de forma mais rápida, tá? É isso aí que a gente vai falar. E, cara, de novo eu faço questão de falar da frase do W. Edwards Demain, tá? Sem dados você é apenas uma pessoa com uma opinião, né? Então, levem essa frase com vocês, tá? Quando vocês vierem falar com o cliente ou quando o cliente vier falar com vocês, lembre-se que o especialista sempre é você. E se você não tiver dados, você é mais uma pessoa com opinião, como até o seu próprio cliente. Se ele não traz dados para você, é só a opinião dele. E às vezes é melhor ferir o ego do cliente do que ferir o negócio do cliente, tá? Eu vou usar essa frase mais para frente, beleza? Então, a gente está aqui no item de número 45, onde são as métricas de vaidade, né? Acabou não saindo o E ali em cima. Mas, fere seu ego, não fira o seu negócio, tá bom? Por quê? Métrica de vaidade é toda aquela métrica que serve só para o cara se sentir assim, nossa, meu, como eu sou querido pela internet. Nossa, como eu sou amado. Mas são métricas que não geram negócio, né? Então, por exemplo assim, curtida. O cara vem e reclama. Cara, eu não tenho curtida nas minhas redes sociais. Ah, beleza, mas você está tendo contato? Está tendo lead? Está chegando contato para você? Você está conseguindo agendar reuniões? Você está conseguindo demonstrar o teu produto ou serviço? As pessoas que estão acessando o seu e-commerce estão comprando? Ah, estão, mas, meu, lá na minha rede social, meu, não vai, não sei o quê. Então, é muito mais o ego do cliente, né? Ou o seu ego, enfim. Você, quando começa na internet, você tem muito isso, né? Você quer buscar curtida, você quer buscar fama, você quer ser, né? Como eu vou dizer assim, autoridade naquilo que você está se propondo a fazer. O que você esquece é que tem milhares de pessoas fazendo a mesma coisa que você faz e você, muitas vezes, não tem a viralização e massificação. Quando você não é conhecido, cara, pouco importa o que você está falando, ou o que você deixa de falar, você é apenas uma pessoa ali, entendeu? No meio de muita gente falando muita coisa. Quando você começa a dar dados e você começa a aparecer realmente em massa para o teu público e aí você faz TV e tem grandes cases, grandes projetos, aí sim, o cara vai chegar e olhar o que você está falando e falar. Meu, vou seguir esse cara aí porque tudo bem. Ele chegou em algum ponto, então eu também quero chegar nesse ponto. Aí sim, você vai começar a ter, a pessoa vai começar a engajar com o teu conteúdo. Mas, pessoal, de verdade, o que importa é o resultado de venda. São várias, o marketing digital tem várias técnicas, tá? Então, você tem que ver o seguinte, olha, eu quero fazer uma métrica onde eu vou fazer um planejamento para o meu institucional e eu quero me tornar uma empresa conhecida entre os jovens. Então, você vai ter que criar lá toda uma estratégia de publicação, de peças e investimento para aquele setor. Olha, eu quero que as pessoas, então, interajam com o que eu vou publicar, eu quero conversar. Então, você vai ter que ter uma pessoa ali que vai fazer defesa social. Danilo, o que é defesa social? É puxar conversa na rede social com tudo o que você faz, tudo o que você interage. Geralmente, a defesa social começa com uma equipe de publicitários e vão trazendo as pessoas para o meio, mas isso requer um investimento muito alto, tá? As empresas que fazem isso, e geralmente isso acontece muito quando? Em campanha política, né? Você joga um post polêmico e aí você começa a ter interação daquele post e as pessoas, então, começam a interagir e você gera discussões, né? Às vezes, com hater ou sem hater, justamente para causar polêmica e trazer aquele assunto para o topo das redes. Mas isso requer dinheiro, requer investimento. Uma empresa de pequeno porte que está começando agora não consegue fazer isso, tá? Então, assim, só para a gente fechar esse ponto que é importante falar de SMP agora, tá? Gente, fira o seu ego, não fira o seu negócio, tá? Esquece esse negócio de curtida, compartilhamento, essas coisas. Foca no engajamento, quantos cliques você está tendo, a gente vai falar de CTR mais para frente, tá? Que isso é importante. O SMP, que é a próxima, que é Social Media Policy, tá? O que que é? São políticas de mídias sociais, né? E documentos que você deve produzir para isso. São diretrizes, né? Como é que você vai aceitar que os profissionais que trabalhem com a sua empresa, como é que eles devem se comportar nas redes sociais? Como é que a sua empresa deve se portar nas redes sociais? Principalmente o alto escalão, né? Assim, diretoria, o pessoal que representa a empresa. O que que eles podem fazer é como se fosse uma assessoria de imprensa mais pessoal, né? Você tem a sua rede social meio que politizada para que você não fira aí, aí isso é muito importante, que a marca não vá de encontro com o que a maioria da sociedade pensa, né? Você não pode ferir as boas práticas, né? Porque senão a sua empresa acaba sendo associada com uma coisa ruim, e aí você perde público, tá? Isso não é muito bom. Mas é só para vocês entenderem, se vocês ouvirem essa coisa sobre SMP, é isso. Internet das coisas, gente, vocês devem ter ouvido falar muito sobre isso. Tudo aquilo que você pode embarcar na internet. Tem até roupa hoje, se vocês puderem pesquisar uma coisa. Uma das coisas bem legais é que tem até roupa, né? Geladeiras que são integradas com a internet, que avisam falta de alimento. Ou seja, tudo aquilo que você pode conectar com a internet do seu dia a dia, existe uma coisa chamada internet das coisas, tá? Isso é bem bacana mesmo. Nós temos o Big Data, tem muito especialista de Big Data, que é aquele analista de dados em massa. Você tem muitos dados, esse analista vai compactar isso. O pessoal que trabalha muito com BI, né? Vocês vão ouvir esse termo aí, BI, né? E a gente tem um software da Microsoft que ele é muito bom, e o pessoal usa muito para trabalhar com Big Data, tá? O que que acontece? Os dados que são colhidos pelos analistas de Big Data, eles são vistos para que você possa entender as oportunidades de mercado e formatar melhor a sua campanha de marketing, né? Uma agência que está há muito tempo no mercado, ela já tem portais, assim, parceiros, né? Inclusive, eu tenho um que gera dados de várias áreas, principalmente da área da saúde, que é o nosso foco maior, né? A gente tem que trabalhar mais com a área da saúde do que com as outras áreas, apesar que a gente tem clientes, assim, de toda e qualquer área. A gente brinca um pouco que a agência de marketing tem que entender de algoritmo, né? Deixa o cliente entender do core business do negócio dele. Mas você entende do algoritmo, porque a partir do momento que você entende de algoritmo, de estratégia, de publicidade, qualquer publicitário, por mais que ele não conheça a área, ele vai estudar um pouquinho, né? Ele vai parar, ele vai fazer, então, a lição de casa dele sobre aquele modelo de negócio, e ele consegue, com muita criatividade, criar peças, criar uma estratégia para que a empresa, dentro da área dela, ela se destaque. Porque ele conhece as boas práticas, e conhece como funcionam os algoritmos da rede social. Então, por isso que estudar sempre, e estudar muito, é muito importante. Você que está querendo fazer parte do marketing digital, vai ver eu falando muito isso nos vídeos. Meu amigo, prepara-se para estudar e prepara-se para estudar todos os dias, para você poder ter sucesso, tá? A gente tem também um termo que é chamado de publicidade nativa, tá? É um conceito de public editorial, tá bom? Então, ele foca na qualidade do conceito que é oferecido. E ele pede que isso seja natural, natural da empresa. Ou seja, quando alguém entra na sua rede social, ela tem que achar aquilo que não foi construído, não foi criado, não tem uma personificação, ela seja uma identidade da empresa natural. Tem que fluir como natural. Não pode ser forçado. Porque se você não acaba assim, dessa forma você não se conecta com o seu público, e aí você não gera engajamento, não gerando engajamento você não vai ter nem contato, nem lead, não vai ter negócio. Então, tanto o site, quanto as peças institucionais, a sua identidade visual tem que ser natural. Não pode forçar muito. Se você é uma marca que trabalha muito com azul, não pode ficar pulando muito para o rosa, para o verde, porque você destoa muito. E se você é uma empresa mais sóbria, você não pode ficar fazendo muita palhaçada quando você vai gravar um vídeo, porque senão aí você destoa muito. Tudo que foge, fica muito artificial, muito forçado, foge da publicidade nativa. Esse é o termo para esse item. E aí a gente tem, antes de falar um pouquinho do remarketing, a gente tem o backlink, que são os links que apontam para alguma coisa. Então, eu tenho lá uma matéria no meu blog, e eu coloco, eu estou falando, por exemplo, sobre peça de moto, capacete. E aí eu vou ter lá um link para os modelos de capacete que eu vendo, aí eu tenho lá um capacete XPTO de fulano, que é famoso, que ele usa. Então, tem um link lá, e esse link volta para o site em um outro ponto da matéria. É o mesmo site, continua no seu site, só que ele te joga para uma outra matéria. Isso é uma técnica de SEO, e também é backlink. E agora vamos falar de remarketing, que é importante. O remarketing, pessoal, ele é assim, vocês já acontecem isso com você direto, vocês talvez não saibam que o nome disso é remarketing, mas isso acontece com vocês direto. O que é o remarketing? Eu entro numa loja ou num site, visito aquele site, vejo um produto, ou visito aquela empresa, e não tomo nenhuma ação, não aperto nenhum botão de ação, não aceito nenhuma chamada de ação, não sou impactado pelos call to actions, ou seja, não cliquei e saí daquele site. Mas, por eu ter visitado aquele site, ou ter sido impactado por aquela campanha alguma vez, os pixels que estão no site, gravam no cookie do meu navegador, que eu visitei aquele site alguma vez, mas eu não converti, não fiz nada. Então, a partir daquele momento, o remarketing é ativado, e eu começo a ver aquela empresa, seja o logo, seja uma oferta, seja o produto que eu pesquisei, me caçando. Eu vou no site da UOL, está lá, eu vou no Facebook, vem lá a campanha para mim. Então, essa técnica de você ficar expondo a sua marca para quem já visitou o teu site, ou clicou num produto, mas não comprou, ela é chamada de remarketing. E o remarketing pode ser institucional, que nós fazemos com a maioria dos prestadores de serviço, fica lá o logo da empresa, e o que a empresa faz. Um exemplo da empresa mobile média, é feito assim, a gente não vende o software, nem o portal, nem o produto, a gente vende a empresa. Então, eu entro em contato com as mídias da empresa, e não volto mais para a empresa. Então, todo lugar que eu for, eu sou impactado pelo remarketing, porque é uma estratégia do institucional. Tá bom? Aí, pessoal, vamos falar aqui de CTR, que é muito importante, que é a taxa do clique. CTR é uma abreviação para click, throw, hate. Então, assim, tudo aquilo que é clicado, tudo aquilo que é visualizado, entra nessa taxa. Então, o CTR é um cálculo matemático, que ele vai fazer o seguinte, eu vou calcular o número de cliques dividido pelo número de visualizações, que são as impressões. Então, se eu tive lá 10 mil impressões e 100 cliques, eu vou dividir 100 por mil. Essa é a matemática, e ele vai te dar a porcentagem do seu CTR. Um CTR baixo nem sempre significa que você não teve muito engajamento. E um CTR alto significa que você teve, aquela campanha está mais bem montada. Só que existem taxas e porcentagens para CTR aceitáveis. Depende do seu modelo de negócio. Depende de negócio para negócio, de modelo para negócio. E a gente tem aqui o Brando, o Persona, cara, que é muito legal. Persona é quando você... Ninguém gosta de fazer Persona, eu nunca vi uma agência realmente fazendo Persona para valer, mas é quando você... É assim, cara. Tem que montar um personagem fictício, que é a Persona, Personagem, Persona vem de personagem, para você poder criar as campanhas para aquela empresa. Então, você geralmente faz um primeiro bate-papo com os clientes, ou que se você está fazendo isso para você, se você está acompanhando essas aulas para montar o seu negócio, você tem que ver qual vai ser o perfil do seu cliente. Por exemplo, se é uma empresa que já existe, você pede ali uma lista com uns 10, 20 clientes que a empresa tem e você monta o personagem em cima daqueles caras. A maioria dos meus clientes são homens, então o meu Persona é homem. Se é um produto feminino, obrigatoriamente, o meu Persona vai ser uma mulher, ou alguém que se sinta mulher. Mas enfim, é isso. E aí você calcula mais ou menos a faixa de idade, de 30 a 40, de 20 a 30, se for um produto infantil para criança. E aí você vai falando, olha, a minha Persona gosta muito de comida italiana, ela gosta de sair toda sexta-feira, ela gosta de se vestir bem, ou ela não liga muito para se vestir, ela é uma pessoa que investe em cosmético, ela é uma pessoa... Então você vai criando ali a Persona. Por que criar a Persona é importante? Porque na hora que você vai fazer a campanha, você sabe para quem você está construindo aquela peça. Você constrói para o Persona, entendeu? E aí a chance de você dar certo com o teu público é maior. Danilo, mas eu só converso com a empresa, eu vejo isso? Não. Para você montar o teu Persona também, você pode ver a interação em suas redes sociais. Nas redes sociais, seja Facebook, Google, LinkedIn, ele dá lá, se é homem, se é mulher, o que gosta, o que não gosta, o que trabalha, qual é o horário dele, qual a posição dele na empresa. Então você vai criando aquela peça dentro da classe sócia econômica daquela pessoa também que é muito importante. Co-marketing é assim, é um outro termo e o co-marketing ele funciona da seguinte forma, é quando duas empresas que têm interesses comuns, mas não são concorrentes direto. Imagina que eu tenho um advogado e eu tenho um contador. Ou imagine que eu tenho uma empresa de vendas e tenha um contador. São empresas que não eles não competem entre elas. Você tem uma empresa da área da saúde e uma empresa, por exemplo, de contabilidade. Essas empresas, então, se juntam para fazer marketing na internet porque os clientes que uma empresa conseguir, eles passam para outra. Essa técnica é chamada de co-marketing, ou seja, uma cooperação de marketing entre as duas empresas. Eu acho que ficou claro aqui. Né, pessoal? Vamos para o item de número 55 que é o blog. Todo mundo aí já ouviu falar de blog, pelo menos. Ouvi falar, pelo menos você ouviu, né? Eu não sei necessariamente se você sabe o que é, mas o que você ouviu falar de blog é. Blog, gente, é uma palavra simples hoje, né? Que substituiu, né? Um termo webblog, né? Pessoal, é um site, né? Que tem notícias, tá? No seu site, você pode ter uma sessão de blog. Você pode ter lá sua página, sua landing page, e no meio dela, ou ter um link no menu chamado blog, que te leva para uma página que tem notícias. Pode ser tendência, pode ser coisas que você está escrevendo, pode ser cases médicos, no caso de coisas de saúde, pode ser notícia de equipamento, notícia do mercado, política, enfim, você pode fazer o que você quiser no seu blog. Mas ele serve, basicamente, ele ajuda muito a técnica do inbound. O inbound usa muito o blog. Então, se você está acompanhando as aulas, você já sabe que o inbound marketing é uma técnica para você atrair pessoas e depois oferecer um call to action para ela, uma chamada para ação. E o blog hoje, ele é muito importante por causa que vocês sabem que o algoritmo do Google vai mudar em relação ao posicionamento de página e quem não reter as pessoas no site para navegar no site vai perder posição. é muito importante. Vocês vão ouvir também falar de sitemap, sitemap, que o pessoal fala, mas o sitemap em português, você vai ouvir. Geralmente, é um arquivo XML que contém todas as páginas, todas as URLs do seu site. existem no Google sites que geram o sitemap para você de graça. O download eu vou usar. Mais uma vez, o sitemap faz parte da técnica do SEO e você vai usar ele no Church Console da Google. Você que quer trabalhar com marketing, você além de se cadastrar no Google e ser parceiro do Google, o seu negócio, além de ter o Google Analytics, você também vai estar cadastrado no Google Console e lá você vai carregar o seu sitemap, lá você vai definir os seus robôs TXT e lá você vai ajudar o algoritmo a encontrar seu site de forma mais rápida, de forma adequada para que você se posicione melhor no buscador do Google. Existem como fazer isso em outros buscadores como o Bing da Microsoft e o Yahoo, enfim, que são buscadores que são usados. Tem outro aí também que está saindo agora, mas o assunto não são buscadores nem como eu configuro a parte de CEO dos robôs e do sitemap, e sim dos termos. Gente, o próximo termo é webinar. O que é um webinar? Um webinar é quando a sua empresa vai na internet ensinar algo ou se conectar com os seus clientes através de uma live, através de uma videoconferência, mas geralmente os webinars são ao vivo. O webinar não é gravado, então geralmente você vai ter um canal ou vai ter um meio de comunicação que pode estar até no seu site, uma área privada, enfim, e você lança um webinar que é um momento ali, 30 minutos, uma hora, onde você vai falar do teu produto, ajudar os teus clientes, tirar dúvidas do mercado, trazer profissionais de outras áreas para falar com os teus clientes, isso ajuda muito você a engajar bastante, tá? E aí, pessoal, aproveitando aqui, gosto muito dessa animaçãozinha aqui com o circuito, a gente vai falar do nosso item de número 58, que é o plano de marketing. Nós estamos acabando aqui, essa terceira aula foi bem mais rápida do que as outras, eu espero de verdade que você está gostando, e eu vim pedir agora um favor para você, se você está gostando, se esse treinamento está servindo para você, se isso de certa forma vai te ajudar, se inscreve no canal, você que está aí, você que está acompanhando essa aula até agora, se inscreve no canal, curte aí, deixe o seu joinha para a gente, tá bom? E indique para os amigos, né? Porque como vocês podem perceber, a gente está fazendo bastante coisa legal para vocês, tá bom? Pessoal, todo negócio tem que ter um plano de marketing, que é o planejamento. Se você não planejar o teu negócio, a chance dele dar errado é muito grande. Por quê? Porque quando você vai lá e você participa daquelas coisas maravilhosas, aqueles gurus fantásticos e milagreiros prometem para você, eles vendem o método do dia para a noite, né? E aí você vai lá compra o curso e você gasta lá seis, sete, oito, já vi até doze mil reais o pessoal cobrando e muito bem. E eles não falam para você, por exemplo, que você vai ter que ter custo com hospedagem, que você vai ter que desenvolver um site, que isso vai também gerar um custo para você, né? Isso se você não seguir as aulas aqui do canal, aqui eu ensino como você fazer um site do zero e elegante, hein? Profissional. Se você tiver tempo, ok? E se você não tiver tempo, é só entrar em contato aí com o pessoal da DCSJA que eles vão ter o prazer de entregar o site para vocês rapidinho. Gente, tem custos aí em toda a operação e mesmo na operação web, você tem custos baixos, claro, entre você alugar um ponto e montar um e-commerce, o custo para você montar um e-commerce é bem menor, mas tem hospedagem, a hospedagem tem que ser boa, não pode ser uma hospedagem ruim, senão o site vai ficar caindo, você não vai conseguir vender nada. Então, muita coisa os caras não falam para você e esses custos você precisa colocar no papel e o marketing, meu, você vai começar do zero, você não é conhecido, você vai ter que publicar praticamente de forma diária em rede social e aqui no vídeo a gente ensina você a usar o Canva, você que não tem condição ainda de adquirir um Adobe Photoshop, um Adobe Illustrator, e ou não vai ter tempo porque você vai ter que começar a vender, fazer dinheiro para depois, aprimorar, se aprimorar, apesar que aqui também no YouTube tem bastante gente que ensina cursos do Adobe, mas o Canva, no começo vai ajudar você bastante, ele é gratuito, a versão free dele dá para fazer bastante coisa. o que o planejamento te ajuda? Cara, eu vou montar um e-commerce, eu tenho que pagar hospedagem mensal, eu vou ter que fazer uma campanha, eu quero impactar todas as pessoas que moram no meu bairro, se eu atender o meu bairro, eu já estou legal, né? Então, eu vou lá, vou ver quantas mulheres, por exemplo, se for produto para mulher, quantas mulheres tem no meu bairro, ou eu vou até um pouco mais específico na minha rua, no meu prédio, e aí eu vou fazer uma campanha todo mês para essa galera, até eu começar a vender e eu for expandindo, aí eu pego o meu bairro, aí eu pego a minha cidade, aí eu passo para a cidade do lado e assim eu passo para o estado e aí depois eu vou vender a nível Brasil, né? Mas não, o ego da pessoa é tão, assim, difícil de lidar que ela cata 100 reais, coloca lá Brasil e cento pau, manda ver na campanha, o que acontece? Dá errado, aí você é mais um dos que vão usar aquela frase, o Google não funciona para mim, o Facebook não funciona para mim, porque você primeiro não especificou o seu público, não definiu a sua persona, não fez o seu plano de marketing e no final das contas você quer que tudo isso dê muito certo, investindo apenas 100 reais por mês, infelizmente eu tenho que falar na sua cara doa quem doer que não vai funcionar e você vai ficar bastante frustrado e aí você tem que pagar a sua hospedagem, você tem que pagar um monte de coisa e daqui seis meses sabe o que vai acontecer? Você vai desistir com a maioria das pessoas que procuram, inclusive a nossa agência para começar um e-commerce, elas desistem muito rápido porque mesmo você tendo no nosso caso profissionais que dizem para você que o processo é a longo prazo, tá? Sempre que você for vir conversar conosco nós somos muito transparentes. Se você quiser acelerar os teus ganhos, se você quiser acelerar os teus resultados, você tem que investir em link patrocinado em tráfego pago, você tem que aumentar o investimento que você faz para que então as redes impulsionem você e você acabe ficando conhecido e também não é do dia para a noite. Às vezes você não tem muito dinheiro. A balança do marketing ela é muito ingrata. Se você tem dinheiro você diminui o tempo, se você não tem dinheiro você aumenta o tempo e dá-lhe produção de conteúdo e dá-lhe produção de conteúdo, tá? Existe um termo também depois do planejamento e eu vou falar mais, estudem sobre planejamento de marketing na internet tem bastante tem bastante inclusive o plano de marketing montado e de graça vocês baixam aí os os excesses da vida aí e vai ser bem bacana. Vamos falar de Google Master Google Web Master Tools o Google Web Master Tools ele não existe mais se ele foi substituído por o Church Console e ele justamente são as ferramentas que ajudam os Web Masters a trabalhar dentro da Google né? Então antigamente tinha esse ele tinha esse nome Google Web Master Tools hoje ele não tem mais esse nome e eu já falei pra vocês dele aqui que é o Church Console é o console que você conecta lá e você vai então ver setmap vai ver robô TXT vai ver um monte de coisa pra você poder então junto com o Google trabalhar melhor a posição do teu cliente na internet ele tem insights ele tem várias coisas que ele dão todo profissional decente tem isso configurado pro seu cliente e nós não seríamos diferentes todo cliente que trabalha com a gente é acompanhado no painel vocês já devem ter visto fotos minhas eu tô aqui no home office né? eu tenho dois home office que eu trabalho mas vocês já devem ter visto fotos minhas lá do nosso escritório onde tem a minha mesa com seis monitores aqui eu trabalho com três agora que é o meu Macbook o meu Dell que vocês viram que eu fiz um inbox e eu tenho mais um monitor grandão que fica aqui mas é suficiente pra que eu possa e um tablet que eu tô aqui que eu deixo tudo funcionando aqui as métricas né? é preciso acompanhar eu abro vários painéis ao mesmo tempo analiso todos os números pra que eu possa então lembra daquele slide dos dados? tomar a minha decisão e graças a Deus Deus me abençoe e eu sempre tomo a melhor decisão para os meus clientes sempre estarem faturando mais e conseguindo mais eu não sei se você vai conseguir chegar no mesmo nível de profissional de marketing que eu sou mas eu pretendo dar todas as dicas e sempre incentivar você a estudar bastante tá? eu tô nesse mercado há muito tempo eu trabalho desde os 14 16 anos mas com TI mesmo eu comecei a trabalhar dos 15 pra frente né? comecei a ter contato com o computador e já desenvolvendo meus primeiros programas né? depois eu tenho um vídeo que eu conto um pouquinho sobre essa paixão sobre a minha trajetória se você tiver curiosidade ó aqui em cima vai aparecer você clica aí e você escuta um pouquinho os 30 anos aí que eu tenho de jornada nas costas aí foi bastante interessante pessoal a mídia paga é um termo que é usado muito também mídia paga e a mídia paga é nem sempre ela ah mas você já falou de mídia paga é google é facebook não mídia paga também pode ser um influencer pode ser um blog de uma outra pessoa um site de uma revista você pode estar pagando pra aparecer lá entendeu? mídia paga é isso necessariamente não é só o google que detém os espaços na internet entendeu? pra você aparecer em outros sites você pode comprar uma matéria você pode fazer uma matéria paga né às vezes tem um site que ele é especialista naquela tua área né e aí você entra em contato com aquele site e paga pra ter uma matéria lá naquele site você sabe que ele é muito visualizado pela tua pela tua equipe teu 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 concorrente também já fez lá então você estuda às vezes dependendo né você pode gastar até 20 mil reais pra fazer uma mídia paga aí aqui eu vou deixar a minha opinião tá bom? e existe uma coisa hoje que é justamente o google o facebook e o linkedin né que expõe a sua marca ao máximo né e lógico que sair num blog que é famoso na tua área é interessante porém por exemplo dependendo da visualização e engajamento que esse cara tem é muito melhor tá você muito melhor mas eu vou eu vou falar de novo é muito melhor você catar 20 conto 20 mil reais e investir no tráfego pago da sua empresa tá e eu vou te falar por quê porque você consegue fracionar isso há meses e isso vai gerar contato pra você qualificado ah mas o blog dos caras ah mas aquele jornal ah mas aquilo é meu amigo aquilo vai massagear o seu ego e você vai gastar 20 mil reais e a probabilidade de você não ter nenhum contato vindo dele é muito grande mas que coisa boa você pode chegar numa reunião e dizer eu saí no portal fulano de tal oxa que legal que bom mas o portal fulano de tal nunca me trouxe um cliente ele só tá servindo mesmo pra inflar meu ego então se esse for o seu a sua intenção muito bem gaste os seus 20 mil reais fique famoso né saia lá e tenha uma matéria esquecida em alguns anos que em uma semana no máximo 30 dias você já não vai estar sendo mais referenciado dentro daquele portal e o link só vai servir pra dizer que um dia há muito tempo atrás quem sabe há muitos anos atrás você fez uma matéria naquele lugar né então mais vale você ter um plano de marketing bem estruturado uma assessoria de imprensa mais atualizada pra que você gaste menos e que você apareça constantemente quem é visto é lembrado tá bom então a gente vem pro último item né é não não é o último item não a gente tem que falar de engajamento ainda a gente vem pra o item 61 que é sucesso do cliente e cara aqui é o seguinte tá é o sucesso do cliente eu não sei se vocês concordam comigo mas eu pelo menos concordo muito assim quando o seu cliente ele começa despontar nas redes sociais ele começa a vender ele começa a crescer e aí você começa a ver a interação do público com ele você começa a ter reuniões com ele ele perceber que ele não tinha nada agora ele tem muita coisa ou que ele vendia XPTO e agora ele vende muito mais dá uma satisfação não só pro cliente mas dá uma satisfação enorme pra gente que tá junto quando você tem um cliente de longa data ele acaba se tornando amigo parceiro e você por exemplo o concorrente dele não trabalha com você o concorrente dele ou você né se você eu tô dando o meu feedback como como dono de agência né e de outros outros negócios mas por exemplo quando você começa a ter sucesso né te dá um influo no teu ego né cara tô ligando tô vendendo que legal te dá um negócio então o sucesso do cliente é um conceito né é muito mais do que uma técnica é um conceito né e essa estratégia ela tá muito ligada com o software as a service que é o SaaS né Danilo o que que é isso SaaS que é S A A S significa software as a service é vender software como serviço né então quando o cara começa vender isso na internet em massa né você cria uma mecânica disso começa a vender isso começa a dar sucesso você cria um clima organizacional muito legal entre o teu você o teu cliente ou ou o sucesso do cliente com o cliente dele né e isso é muito legal é imagina você ter sucesso contínuo entre comprador né e o fornecedor é isso é você estar atendendo as necessidades daquele teu cliente de forma contínua e o teu cliente está atendendo as necessidades dos clientes dele de forma contínua gerando então o sucesso do cliente né é isso é muito legal então pessoal isso é uma coisa existe um outro termo que é chamado de branding isso é o penúltimo dos nossos termos o brand branding é a marca está relacionado à gestão da marca é a percepção que o consumidor tem diante da interação com os produtos serviços e canais de comunicação de um negócio então é isso né se a marca está conhecida como que está sendo uma identificação dessa marca com o consumidor né você tem que levar em conta todos os elementos visuais design cores logotipo se a empresa tem um mascote ou não se você vai definir um mascote para essa empresa né como é que está o site oficial da empresa qual que é o tipo de letra que ela usa e quais são os sentimentos que isso desperta no cliente né por exemplo e essa empresa ela ela está ligada ao que? o que ela se liga? por exemplo ela está ligada a um projeto filantrópico ela é uma empresa que tem alguma ligação cultural ela é uma empresa que se preocupa com o eco sustentável com a responsabilidade ambiental ela tem responsabilidade social o branding ele tenta trabalhar tudo isso né algumas empresas não trabalham o branding trabalham só produto olha eu tenho um produto XPT eu quero vender o meu produto e a maioria das empresas brasileiras não trabalham branding digo da micro e média empresa brasileira não se preocupa com branding não tem nenhuma ação de branding tá falo isso com profissional e falo com base de mercado tudo bem e aí vamos lá para o item de número 63 nós chegamos no final que é o mais importante de todos sem engajamento não tem venda sem engajamento não acontece nada tá engajamento é como os clientes se interagem com a sua empresa pronto tá se eu clico numa rede se eu curto uma foto se eu clico para ler uma matéria se eu vou para o site se eu clico no call to action quanto tempo eu fico lá lendo uma matéria do seu blog tá quanto tempo se eu preencho o formulário já falei enfim é tudo isso daí é como um cliente interage com a tua com as tuas mídias que estão na internet seja campanhas pagas seja tráfico orgânico seja o seu próprio site seja um vídeo que você está estabelecendo nos canais da empresa seja no seu webinar seja no seu engajamento e através do engajamento a gente consegue tudo pessoal eu só tenho a agradecer vocês por estar acompanhando por estar me ouvindo e por estar dando uma oportunidade de eu estar aí passando meu conhecimento e transferindo meu conhecimento para vocês desde já o meu muito obrigado estudem bastante qualquer dúvida que você tiver tá bom escreve aqui eu terei o maior prazer em responder em tirar todas as dúvidas de você dando a minha opinião de mercado tantos anos aí trabalhando com publicidade e marketing dando certo mas errando bastante acertando graças a Deus mais do que a gente erra mas a gente erra também né pra você ter uma ideia eu já montei vários negócios muitos não deram certo mas eu nunca desisti sempre continuei e sempre estudei mais tudo eu vi como um aprendizado na minha vida até chegar no momento que eu tô hoje e sem dúvida eu digo pra vocês eu estou vivendo uma das melhores fases da minha vida obrigado a todos vocês por tudo mesmo de coração estamos juntos e agora é hora de dizer fui até a próxima pessoal atenção galerinha se inscreve no canal deixa o seu like você vai ajudar muito eu continuar produzindo estes conteúdos muito obrigado e até a próxima ai meu Deus do céu ai meu Deus do céu tchau 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 Tchau, tchau.